Oi meninas, eu falei lá na página do blog que eu ia gravar pra vocês a última parte da minha coleção de melissas com os chinelinhos e as botas, mas só que como eu ainda não estou 100% recuperada da minha cirurgia que eu fiz na orelha, eu não tô podendo me mexer muito, então pra pegar as caixas, pôr as melissas nos pés e tirar, já começa a doer um pouco, então não vai dar pra ser essa semana, vou tentar na próxima, mas quando der eu prometo que eu vou postar pra vocês, tá? Mas hoje, de qualquer forma, eu vou falar sobre melissas, e é sobre um chinelinho muito fofo que é a Melissa Constellation, essa daqui. Desde a primeira vez que eu vi, eu já gostei bastante, eu tinha visto aquela Harmonic, que ela tinha um lacinho, mas só que chinelinho eu não uso muito, então sempre acaba ficando como segunda opção pra comprar, eu acabei não comprando. Mas essa daqui, eu resolvi comprar, e não me arrependi, porque ela é bem confortável, ela prende o seu pé só aqui nessa parte da frente, né? Então, se você andar muito com ela, vai cansar um pouco essa parte da frente. Mas pra dar um passeio, sem problema, pode andar que não machuca. Eu vi algumas meninas reclamando, que não sei se ela quebra, eu vi algumas meninas falando, ah, ela dura pouco, mas eu já usei bastante, ela tá até um pouco sujinha aqui embaixo, e ela tá intacta, então eu não sei se algumas pessoas tiveram azar na hora de comprar, mas a minha tá inteirinha ainda. Os meus chinelinhos estavam sendo todos 36, mas essa daqui eu comprei 35, e ela fica certinha no meu pé. Mas eu acredito que se fosse 36, não ficaria muito grande, então acredito que você pode comprar o seu número mesmo. Ela veio nas cores, além da bege, que é essa daqui, ela veio no azul, no amarelo, no rosa e no preto. Então tem várias opções, com certeza alguma delas vai te agradar. E ela é muito fofinha, ela tem só essa parte aqui, como eu falei pra vocês, preta, e nela tem o M de melisse. E é onde ela prende os dedos, é só no dedão, então fica parecendo que é um anelzinho, assim, no seu dedão, sabe? É muito bonitinho, e tem esse lacinho super fofo, que é preso por aquele repente, que agora os apliques são presos com ele, né? Ela é da coleção Starwalker, então é essa caixinha preta com um M, escrito Melissa. Aqui do lado também vem escrito Melissa. Ó, então ela é bem estreitinha, eu achei ótimo, porque economiza espaço, né? E vem no saquinho que eu já mostrei pra vocês, de colocar uma aqui e a outra aqui. Então eu achei muito bom. Ela tá custando R$75, faz tempo que os chinelinhos da Melissa não são mais baratos, né, gente? Então, é esse preço R$75, mas eu acho que vale a pena, porque não é qualquer chinelinho. É um chinelinho que deixa o seu look mais arrumadinho. Tem um post lá no blog já com essa Melissa, eu vou deixar o link pra vocês, caso vocês queiram ver. E também vou deixar no blog mais fotos dela, tá bom? Então agora eu vou mostrar como que ela fica nos pés. Tchau, tchau. 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 Muito fofinha, né, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até os próximos vídeos.